O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. O governo federal divulgou nesta quarta-feira o calendário de saques do PIS-PASEP para os beneficiários de todas as idades. Podem sacar dinheiro os trabalhadores de setores públicos e privados que contribuíram para o PIS ou para o PASEP até o dia 4 de outubro de 1988 e que não tenham resgatado todo o saldo. Quem passou a contribuir após essa data não tem direito ao benefício. O valor referente ao PIS deve ser retirado em agências da Caixa Econômica Federal e o PASEP em agências do Banco do Brasil. A CIDADE NO BRASIL